Muitos não estão cientes do poder da oração e dos poderes que despertam dentro de nós por meio da espiritualidade. Ambos aspectos inerentes à natureza humana, quando bem focados, somos abençoados com abundância, prosperidade, saúde e felicidade. Este mais belo salmo e poderoso ajudará você a desbloquear sua prosperidade. Tenha certeza que este salmo, o poder que há nele, é capaz de desbloquear qualquer empecilho que esteja lhe impedindo de prosperar em sua vida financeira. Todos nós queremos prosperidade para nossas vidas, para os nossos entes queridos e para todos ao nosso redor. E o que consiste essa prosperidade? Não se trata apenas de obter bens materiais, é algo mais profundo e tem a ver com uma situação de vida favorável, é a qualidade de vida, é o saber como prosperar, é prosperar em tudo o que você faz e toca, é os seus caminhos abertos, te proporcionando e te ensinando caminho cada vez melhor para prosperar em tudo o que faz. De alguma forma ou outra, a prosperidade é a medida individual e necessariamente tem a ver com o propósito de nossas vidas. E este salmo escrito por Davi é um dos mais conhecidos e belos salmos poderosos e nele exalta a providência divina que nos proporciona coisas tão variadas quanto comida, descanso, proteção, prosperidade, companhia, encorajamento, direção, conforto, alegria, felicidade e glória. Davi entende que o homem tem necessidades diferentes distintas e mais profundas do que apenas as do corpo e as que ele precisa buscar diariamente. E é claro, ele precisa buscar conhecimento e a glória de Deus em sua alma. Deve ser a alma e o espírito a crescerem primeiro, para depois o corpo. Uma vez que você cresce o seu espírito, você cresce a sua alma, você crescendo a sua alma e evoluindo-a, você cresce e prospera o seu corpo, isto é, prospera a sua vida material. Este salmo para a prosperidade nos ajuda a superar os momentos difíceis de nossas vidas e nos orienta quando sentimos que não temos força para seguir em frente. Também desbloqueia qualquer energia negativa, empecilhos, tropeços que estejam impedindo a nossa vida financeira de romper, de crescer. E também este salmo nos dá certeza de que Deus está conosco sempre que precisamos de ajuda, nos dar a paz de espírito, pois a prosperidade virá com a ajuda de Deus. Deus é como um pastor que cuida de suas ovelhas com muito carinho. E se você ama Jesus, você é uma de suas ovelhas. Deus o sustenta e o ajuda a encontrar tudo o que você precisa para viver. Ele também lhe dá descanso e paz. Nada pode se comparar com a beleza e o poder da Palavra de Deus. E a Palavra de Deus deve estar presente em nossa vida como todas as estações da vida e nos bons e nos maus momentos. Então agora vamos a este salmo de Davi. Um salmo poderoso para desbloquear sua prosperidade, para que Deus manifeste mais prosperidade em sua vida. Uma vez que você pratique esse salmo e repita por três vezes e faça dele o salmo poderoso para a sua vida. Se você gostou do tema deste vídeo, eu te convido agora a assinar o canal, habilitar o sininho e ajudar o nosso canal a crescer. Estamos aqui empenhados em ajudar você a crescer e evoluir espiritualmente e materialmente. Portanto, ajude o nosso canal a crescer agora. Não custa nada, assine o canal e dê um like nesse vídeo. Vamos a este salmo de Davi agora. O salmo mais poderoso do mundo, para que você cresça, evolua e desbloqueie qualquer maldição e pecilho que esteja atrapalhando a sua vida financeira, como as demais áreas da sua vida. Diz assim O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum, porque Tu estás comigo, Senhor. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Agora vamos repetir esse salmo mais uma vez. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum, porque Tu estás comigo, Senhor. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Agora repetiremos esse salmo pela terceira vez. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum, porque Tu estás comigo, Senhor. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Muito bem. Este é um salmo poderoso. O salmo 23. Um salmo a qual você deve confiar nele. Repetir ele. Orar com base nele. Para que Deus abençoe a sua vida. Pois se você fizer do Senhor o seu pastor, nada lhe faltará. Ele lhe guiará, te prosperará, te abençoará e lhe dará longos dias de vida. Em bênçãos, em prosperidades e nada lhe faltará. Se você concorda com isso, se você gostou, dê um like agora no vídeo. Ajude o canal a crescer, habilitando o sininho, assinando. E lembre-se de deixar aqui, postar o seu comentário. Então é isso. Um grande abraço. E a gente se encontra logo mais no próximo vídeo. Até lá então. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.